Oi gurias, tudo bem? Gente, cara limpa, em pleno domingo eu tô aqui pra gravar vídeo pra vocês e hoje eu vou fazer um destralhe, eu vou destralhar, eu vou doar muitas coisas aqui do closet. O ano passado, na pandemia, eu fiz um destralhe, né, eu doei mais de 70 peças de roupa, então assim, realmente eu doei muita coisa, não sei quantas peças eu vou doar hoje, né, não quero colocar um número específico, mas eu tenho muita coisa aqui no closet que eu não uso mais, claro que por conta da pandemia também, mas eu acho que essas roupas, elas podem servir de uma forma melhor pra outras pessoas, né, não só pra mim e deixar aqui parado. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, se inscreva aqui no canal pra vocês conferirem outros vídeos, eu tenho postado vídeo de segunda a sexta-feira, às 11h30, pra vocês, tá, gente? Então fica de olho e também me segue lá no Insta, que a gente tá sempre por lá. Tô toda descabelada, tô sem maquiagem, mas é porque hoje era um dia de domingo, de ficar descansando, e eu pensei, não, vou gravar vídeo pras gurias, porque eu vou levar as doações pra igreja, tá, gente? Eu sei que vocês sempre me pedem as doações, várias pessoas carentes vêm nos meus comentários pedir as doações, mas eu vou levar pra igreja, então hoje tem culto e hoje eu já vou levar pra igreja, tá, gente? Então quando eu postar esse vídeo, as roupas já terão sido doadas pras famílias carentes da igreja. Tá bom, gente? Então chega de blá 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 e bora pro vídeo. O meu closet, ele não tá um sinônimo de organização, mas eu não tô preocupada com isso, eu tô preocupada em doar aquilo que eu não vou usar. Então aqui eu tenho camisetas, aqui eu tenho blusinhas mais arrumadinhas, aqui eu tenho roupa de frio, aqui eu tenho camisas, aqui eu tenho calças, aqui eu tenho vestidos, shorts e saias. É dessa forma que é dividido o meu closet, tá? Tudo por categorias, assim. Então eu vou começar daqui pra cá e vamos ver o que a gente vai conseguir separar. Vamos lá. Música Gente, aqui desse lado Não tem quase nada pra doar Por quê? Primeiro porque eu não comprei nada de novo Né, de coisa de manga longa Camisa, casaco e tal Então o ano passado Quando eu fiz aquela limpa Eu doei muita coisa daqui de manga longa E eu não comprei mais nada Então eu deixei só o que eu realmente Preciso e tô usando Né, ou precisarei usar no caso Então tirei aqui Dois casaquinhos, né Um estampado e um preto Porque eu percebo que eu tenho dificuldade de usar Esse que é estampado aqui E esse pretinho eu tenho dois, então um eu vou doar Mas Eu não comprei nada Assim, durante 2020 e 2021 As poucas peças Que eu comprei de roupa, nenhuma foi de manga longa Foram todas de manga curta Então por isso que aqui quase não tem nada Pra doar, porque o que eu tinha pra doar Eu já doei ano passado e não tem nada novo Assim, sabe Que eu tô usando algo novo E deixei de usar algo disso aqui Não tem Então por isso que não tem tanta roupa dessa pra doar Calças, eu acho que é a mesma coisa Eu também não comprei calças novas Pra usar as novas E essas não usar mais, entendeu Então eu acho que tem uma calça aqui Que acho que é essa Que assim, eu não consigo usar Porque ela é desfiada embaixo, sabe E eu acho que meio que já passou assim A moda Eu não sei se passou Ou se eu que não consigo usar Mas realmente é uma peça que eu tenho dificuldade Mas eu acho que outra pessoa vai fazer melhor proveito do que eu Eu tenho outras duas calças flare Que não são desfiadas embaixo Que eu uso com mais facilidade, gente Então daqui não tem muito o que tirar Porque realmente as calças que eu tenho É as calças que eu uso mesmo Não comprei nada de novo Pra que essas se tornassem calças, né Que eu não uso mais Então de calça eu vou tirar apenas uma Que na outra vez eu já tirei várias também E agora a gente vai aqui pros vestidos De vestido eu acho que eu até tenho mais coisas pra tirar Tirei quatro vestidos E um macacão Gente, de shorts aqui Os que eu tenho Até tenho que colocar esse aqui no cabide Os que eu tenho são o que eu realmente tô usando Porque aqui em Vila Velha eu uso muito shorts Todos os dias, o ano inteiro eu tô de shorts Porque como faz muito calor É só shorts que a gente usa Ainda mais eu que trabalho de casa Então assim, eu só uso shorts E aí os que tem aqui, gente Todos eles eu uso, entendeu? Tanto que, ó Uma vez ficava cheio de shorts aqui Cheio, 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 cheio Aí eu fiz aquela doação Também acho que eu comprei Acho que dois shorts novos E... Não... Não tem mais assim o que doar Porque realmente os que ficaram São os que eu estou usando E aí... Acabei nem comprando muita coisa nova, né Só no ano passado que eu viajei pra Natal Que eu comprei algumas peças pra viagem Mas assim, essas peças mais de ficar em casa Shorts jeans, essas coisas básicas Calça também, que não é algo que eu tô usando direto Camisa longa Não comprei nada disso Então acaba que o que tem É o que eu já tava usando mesmo Então agora a gente vai pras saias Porque eu acho que saia eu consigo tirar mais coisas Vamos ver Aqui Vamos ver o que eu consigo Ai... Tirar aqui das saias, gente Pra cá tem alguns shortinhos Normaizinhos Maisinhos Mas que eu também uso Eu amo essa saia Amo Mas eu não consigo usar Não consigo Eu comprei ela Eu nunca usei Nunca usei Porque eu não consigo usar Não sei porquê Não fica legal no meu corpo Não consigo combinar com nada Não sei Não consigo usar ela De jeito nenhum Cara, saiu bastante coisa, hein Saiu bastante peças Olha aqui embaixo Essas camisetas Saiu bastante peças Tô feliz, né Falei que eu não queria estipular Nenhuma quantidade de peças Mas realmente tirei as coisas que eu não uso Agora eu vou pros calçados Sei que esse eu não uso Olha esse, gente Eu acho que eu usei uma vez Ele tá com pó Mas ele é espelhado Tá vendo? Mas também não uso Então não adianta segurar E esse daqui, gente São alguns calçados Que eu também não uso Sabe? Esse daqui Eu ganhei de uma marca Eu nunca usei Nunca usei Porque eu tenho problema Com o calçado aqui, ó Ele me machuca o dedo aqui Mas isso é coisa Tipo do meu pé Meu pé que é fresco mesmo Sabe? Então eu não consegui usar De jeito nenhum Eu tentei usar uma vez Levei lá em Natal Pra tentar usar Não consegui Então esse daqui Eu nunca usei Esse daqui Pelo mesmo motivo Eu usei uma vez Uma só Pelo mesmo motivo Calçados que são tipo Com essa Tipo rider, sabe? Que é tipo uma faixa Eu não consigo Porque aqui Corta o meu dedo Então sempre 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 Me machuca Essa parte Aqui de cima E esse daqui Eu usei algumas vezes Mas eu já tenho Outra rasteirinha Ele tá inteiro Embaixo Ele é da Cravo e Canela Uma marca que eu amo Super parceira Aqui do canal Esse daqui Eu usei Acho que duas vezes Ó, gente Tá tudo inteiro Os calçados Tudo inteiro Eu não consigo usar Por causa da estampa dele Esse daqui Eu ganhei da Modari Eu nunca usei Nunca, nunca usei Porque eu sou muito alta Então eu não uso Salto desse tamanho Então eu nunca usei O calçado é maravilhoso Super confortável Tá novo Então eu acho que Outras pessoas Vão poder aproveitar Melhor do que eu E pra quem não sabe Eu uso 37 Tá, gente? Eu nunca usei Terminei, gente De organizar Agora eu vou pegar Uma sacola grandona Guardar as coisas dentro Deram quase 40 peças Tá, gente? Muita coisa de novo Graças a Deus Consegui doar Bastante coisa Bastante calçado também Espero abençoar Muitas famílias Que estão precisando Mais do que eu Então, gente Essas são as peças E fiquei bem feliz De ter conseguido Separar bastante coisa E é isso, gente Tô toda descabelada Ainda agora Mais do que antes Mas fiquei feliz De conseguir separar as peças Agora eu tenho que arrumar Os cabides Que ficaram todos ali, né? Vou arrumar os cabides Agora espero muito Que vocês tenham gostado Hoje mesmo já vou levar As doações lá pra igreja Pra que o pessoal responsável Doe pra quem precisa, né? E que esse vídeo Sirva de inspiração Pra que você faça uma faxina Aí no seu guarda-roupa também Porque sempre tem coisa Que a gente não tá usando Sempre tem coisa Que vai servir mais Pra outra pessoa Do que pra nós Então fica a inspiração Aí pra vocês Façam também uma limpa Ajudem o próximo, tá, gente? Façam de todo o coração Um super beijo Deus abençoe você Se inscreva aqui no canal Me siga no Insta E até o próximo vídeo Tchau!